Música Olá, muito bom dia pra você. Eu sou Marcia Lasmar e o Boletim em Tempo desta quinta-feira está começando. E olha, a gente começa o Boletim com uma notícia nada boa para os motoristas. A Petrobras anunciou no início da semana mais um reajuste no preço do combustível. O litro da gasolina vai sair mais caro na refinaria e esse aumento do preço nas bombas deve chegar já nos próximos dias. Esse é o maior aumento desde outubro do ano passado. Simplesmente decadente. Do meu ponto de vista, sinceramente, a gente vai ter que andar a pé agora. No início da semana, a Petrobras anunciou que o litro da gasolina vai sair 3,5% mais caro das refinarias. É o terceiro reajuste no mês e a justificativa é a elevação das cotas internacionais do petróleo. A qualquer momento, o aumento também pode chegar nas bombas dos postos aqui da capital. Nós estamos dependendo da política da Petrobras porque a gasolina está vinculada ao dólar e ao mercado internacional do petróleo. E todos os dois têm subido nos últimos dias. Segundo a ANP, Manaus é a capital com o menor valor na venda de combustível. O preço da gasolina varia entre R$ 3,99 e R$ 4,15 e o diesel segue estável. Mesmo assim, os motoristas estão inconformados com o possível aumento. Isso não tem condição, nós precisamos mudar isso, nós precisamos ir para a rua. Mas quem deixar para abastecer nesta quinta-feira pode economizar. É que no dia livre de impostos, alguns postos de combustíveis vão vender o litro da gasolina por apenas R$ 2,20. Pois é, como você ouviu aí agora há pouco a Samara Marcel falando na reportagem, hoje é o dia livre de impostos. É uma campanha em forma de protesto realizada nacionalmente com o objetivo de mostrar para a população a alta carga tributária que a gente paga na hora da compra. Quem traz os detalhes é a Meia Chapiama. Durante todo o dia vai estar acontecendo o dia livre de impostos, que é uma campanha que está acontecendo nacionalmente. Aqui na capital e também no interior do Amazonas. Tudo isso para conscientizar a população sobre a alta carga tributária que é paga pelos consumidores. Os lojistas vão colocar mais de 10 mil produtos livres de qualquer imposto, ou seja, os calçados, vestuário, restaurante. E um deles também é esse posto de gasolina aqui na Bola da Suframa, próximo ao Distrito Industrial na Zona Sul de Manaus, onde a gasolina está sendo repassada no valor de R$ 2,20. Uma fila enorme já se formou aqui do lado do posto de gasolina. Muitos motoristas estão aguardando esse momento de colocar a gasolina de R$ 2,20, já que a gasolina é uma das que mais teve aumento durante alguns meses aqui na capital. Só que outras lojas vão estar também em promoção. Hoje é o dia também de aproveitar os valores e também de se conscientizar sobre essa alta carga tributária. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Meisha Piana. Com a crise, muitas pessoas têm recorrido ao trabalho informal para assegurar a renda. E a opção mais procurada tem sido o empreendedorismo do mercado volante, que tem baixos custos e grande possibilidade de atrair clientes. As vendas de frutas, plantas, sorvete, remédios medicinais e até serviços de borracharia e autoelétrica, assim, na rua mesmo, têm ganhado espaço pela cidade. O seu Genivaldo já oferece esse serviço volante há oito anos. Ele conta que todos os dias anda por diferentes bairros de Manaus para oferecer os remédios medicinais. Eu vendo bastante, vai o dia também. Tem dia que o pessoal compra bem, garrafada, compra os pacotinhos de remédio, paçoca do amendoim, pimenta do reino. Já Ednilson oferece o serviço de borracharia delivery. O material fica todo no porta-malas do carro e segue com ele para onde o cliente chamar. Geralmente eu ligo, faço um tipo de entrevista com o cliente, né? Pergunto o que está se passando, se ele bateu algum buraco, para mim ir já mentalizando ou projetando o que eu vou fazer naquele local. O trabalho informal não surgiu por acaso. Com a crise financeira e a taxa de desemprego subindo, o jeito é empreender no mercado volante, onde o custo é menor e a chance de ganhar mais clientes é maior. O trabalho informal cresceu 2,6% no primeiro trimestre deste ano, em comparação ao mesmo período de 2018, segundo o IBGE. Com o Rogério foi assim. Há 11 anos ele trabalha como eletricista de automóveis. Chegou a montar uma loja, mas depois de uma crise financeira, teve que se desfazer do negócio. Até que decidiu transformar o próprio veículo em uma autoelétrica móvel. A dificuldade chega para a gente e a gente procura solucionar o problema. Não adianta correr do problema, né? E aí, o que acontece? Eu trabalhava para os outros e o dinheiro não estava suprindo as minhas contas, porque o brasileiro que não tem conta não tem nada, né, meu filho? Não tem nem vida. E aí, mais ou menos assim. Aí eu tive a ideia de fazer o SOS Eletricista, que é uma autoelétrica móvel, para atender os meus clientes. Nos últimos 4 anos, 4 milhões de empregos informais foram criados. Todos os dias, pessoas como o seu Genivaldo, Ednilson e Rogério surgem com novas ideias para driblar o desemprego. São as pessoas que enxergam o empreendedorismo indo até os clientes e não esperando que os clientes vão até eles. Muito show! Olha só, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo informações sobre a liberação dos últimos corpos que ainda estão passando por necrópsia no Instituto Médico Legal. Os corpos dos presos que morreram no último massacre no sistema prisional. A gente volta daqui a pouquinho.